Se você gosta de romance, humor é aquela pitada de drama que faz seu coração acelerar, então prepare-se porque hoje eu vou falar sobre um livro que conquistou o TikTok e o coração de milhares de leitores, o Acordo da Ellie Kennedy. Se você se interessar pelo livro ou por algum outro produto da Amazon, use meu link de afiliado, me chamando com um oi no TikTok ou acessando o link da descrição do vídeo no YouTube ou na bio do Instagram. O Acordo é o primeiro livro da série Off Campus, escrita por Ellie Kennedy. A história se passa em um ambiente universitário, onde acompanhamos as vidas de estudantes cheios de sonhos, incertezas e, claro, romances intensos. É um daqueles livros que você começa a ler e, quando percebe, já passou horas mergulhado na trama. A trama gira em torno de Hannah Wells, uma estudante brilhante e dedicada, e Garré Graham, o popular astro do rock e da faculdade. Apesar de pertencerem a mundos diferentes, o destino une seus caminhos quando Garré precisa melhorar suas notas para continuar jogando, e Hannah deseja chamar a atenção de um garoto. Eles então fazem um acordo. Garré vai ajudar Hannah a conquistar seu crush, e Hannah vai dar aulas particulares para Garré. Parece simples, certo? Mas as coisas ficam mais complicadas quando a atração entre eles começa a crescer. O acordo conquistou tanta popularidade no TikTok por várias razões. Primeiro, a química entre Hannah e Garré é irresistível. Eles têm um daqueles relacionamentos que começa de forma casual, mas vai se aprofundando à medida que conhecem mais um do outro. Além disso, o livro trata de temas importantes, como superação de traumas, amizade e autoaceitação, tudo isso enquanto mantém um tom leve e envolvente. Outro aspecto interessante é o desenvolvimento dos personagens secundários, que trazem mais profundidade à história. Você vai se pegar torcendo pelo casal principal e também pelos amigos deles. Se você procura uma leitura divertida, emocionante e com personagens pelos quais você vai se apaixonar, o acordo é a escolha perfeita. É o tipo de livro que faz você torcer pelos personagens, rir e até mesmo se emocionar. Então, se ainda não leu, pegue sua cópia agora mesmo e prepare-se para ser conquistado. Se você gostou dessa resenha, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Até a próxima!